O que o seu diz? Deixa eu ver. Grandes sorrisos escondem grandes traidores. Leon. Deve ser uma piada de mau gosto, porque o Leon está morto. Johnny, eu juro pela minha vida que esta letra é do Leon. Bem, mas não pode ser, porque ele está... Quando isso foi escrito? Eu não sei, claro que não foi ele. Eu não entendo. É que tem muitas pessoas que eu não conheço. Mas todo mundo conhece você. Não se preocupe com isso. Certo. Minha filha? Que belo momento, não é? Os meus parabéns. Seja bem-vinda à família que continue a crescer. Pois é. E logo você terá irmãos. Eu tinha que fazer isso, meu amor. Desculpe, desculpe, querida. Minha filha, eu vou roubar o Johnny um momento. Daqui a pouco ele volta. Não se preocupe. Mas, papai... Filha. Diga-me. O que? Eu não sei para onde estamos indo. O fotógrafo está me esperando. Mas você não gosta de fotos. Eu disse a mesma coisa. Você nunca tira fotos. E agora quer sair numa foto. Isso depende. Eu vou gostar de estar nessa foto. Por quê? Porque eu estou com as duas pessoas mais importantes da minha vida. Claro. Além dos meus filhos. E com a minha bebida preferida, que também é uma delícia. Quero deixar essa foto para a eternidade. Então, olhe para lá. E... Saúde! Eu te amo. E... Agora sim é a minha vez. Vamos nos divertir. Que comece o jogo. Deve ser uma maldita piada. Rosalba, venha aqui agora. Sim, senhora. Em que posso ajudar? Quem enviou essas caixas? É... Deixaram na recepção. Mas quem? Essa é a pergunta. Quem? Bem, eu acho que deve ter sido um funcionário da empresa de entregas. Por quê? Algum problema? Não, não, não. Está tudo bem. Obrigado, Rosalba, querida. Precisam de alguma coisa? Obrigado. Obrigado, meu amor. Agradeço. Então, com licença. Pode ir. É a bebida favorita do Leon. É a letra dele. O que é isso, afinal? Pode me explicar. Eu não faço a menor ideia, meu amor. Mas... Eu não sei. Isso não entra na minha cabeça. Eu não entendo. E se ele escreveu isso antes? Claro que não. Escute... O Leon não sabia de nada. Tem certeza? Veja. Escute uma coisa. Não vamos conseguir entender isso agora, porque... Isso é estranho demais. E nós não temos nenhuma informação. E isso parece ser uma coisa que não é. Mas vamos descobrir o que é isso, de fato. Sim, descubra. Tudo bem. Eu vou falar com os seguranças e... O endereço deve ter um remetente ou alguma coisa assim. Meu amor, fique calma. Fique calma, tudo bem? Não me peça pra ficar calma. Não tem nada aqui. Não tem nada aqui.